Filma... Cara, que legal, esse jogo é demais Ai meu Deus Eu sabia que tinha uma coisa errada, os caras estão ali Por isso que a gente não via eles É pra ter dois, é pra ter dois, cadê o outro? Estão fazendo ronda, velho, esses caras são do caramba, mano Eu vou tirar a munição na perna dele, mano Pra quebrar a perna dele, só pra judiar Puxa, essa munição é munição perfurante, cara Era pra ter quebrado a perna do cara 1-1-1, para base... eu eu ouço shots... upedendo orders Não gostei Deixa a passar para essa parte aqui pra terminiar game play Olha lá, onde é que está o malandro? Ele patrulha esse perímetro também, o cara é do caramba, 240 e ponto, quer ver? 248 Esses são os mais complicados Tem outro ali 289 Pronto, agora a gente vai lá Tem que ficar aqui na trilha, tem que sair da trilha, já sabe Explosão na certa E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou passar ali, vou desligar as torretas E vou pegar os cabos que estão do outro lado É o lago grande, eu volto Vamos lá. Agora a gente vai por aqui. Subimos essa escadinha aqui. Vamos lá. Agora vamos invadir esse aqui também. Aqui a gente tem acesso a todas as outras. Olha só. Então aqui tem esse carinha aqui. Vamos eliminar logo ele. Porque quando as portas abrirem aqui, é essas portas que a gente vai abrir. Quando a gente abrir ali, é batata. Ele vai perceber e vai saber o que foi que abriu ali. Acionou. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que isso foi feito, o problema de excesso é resolvido. Se veja os caminhos e saiba lá. Agora a gente coloca o C4 e vamos embora. Sem soar o alarme, do jeito que pediram para nós. Essa é a missão, agora a gente vai pegar o manifesto. Controle, não posso dizer que eu estava confortável em colocar o C4 em nukes. Está de bacanagem, enquanto não aparece é opção.